Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para aprender mais e mais a sua palavra, assimilar a sua palavra, Senhor, e viver de uma maneira que glorifique a Ti. Assim, nós te pedimos, abre a nossa mente e o nosso coração e ajuda-me, Senhor, a transmitir esse estudo. Assim, oramos, agradecidos, saudando também os irmãos lá da África e as outras pessoas que veem esses vídeos dos nossos estudos, saudando-os em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós temos tratado, temos estudado a carta aos Efésios e temos tratado do assunto da nossa identidade em Cristo, não é isso? Não é isso que a gente tem tratado? Então, eu não sei se vocês já foram lá para tirar a identidade, aqui no departamento competente, para tirar a identidade em Cristo, ou se vocês ainda estão usando aquela identidade do estado de Massachusetts. Eu não sei. O fato é que a nossa cidadania não é mais daqui, não é? Então, como é que a gente... A nossa cidadania não é mais daqui, a nossa cidadania é do céu. Então, a gente vai usar a identidade daqui para quê? Tem que usar a nossa nova identidade em Cristo, não é? Que não precisa ter nem de fotografia, não precisa ter nem de fotografia, porque ele sabe quem nós somos, não é? Mas tem uma coisa, um detalhe. Que perguntaram para Jesus, ele disse, dá-o a César ou quer dizer César? Então, vamos continuar estudando o assunto da nossa identidade em Cristo. E eu queria ver se a gente abria a nossa Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 15 ao 21. 5, 15 ao 21, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 5, dos versículos 5 ao 21, da carta do apóstolo 11, capítulo 9, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 9, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 11, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 9... Muito bem. Todos já acharam aí? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 15 ao 21. Como nós estamos continuando esse estudo, com base na carta aos Efésios, que nós estávamos estudando até a última vez, e vamos continuar estudando, hoje a gente vai ver a conexão desse assunto ou a abordagem desse assunto não na carta aos Efésios, mas nas demais passagens bíblicas do Novo Testamento para ver a questão da nossa identidade em Cristo. Por que? O que é a origem ou o que é o fundamento da nossa identidade em Cristo? Qual o fundamento da nossa identidade? Por que nós, se aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por que razão a gente é suposto de ter a identidade em Cristo? Ou seja, de onde é que vem o fundamento disso, dessa nossa identidade em Cristo? Vem de quê? Do nosso sacrifício? Vem das nossas boas obras? A gente consegue tirar a identidade em Cristo? Ou tirar o passaporte como cidadão do céu? Se a gente estiver fazendo 36 horas por dia, estiver sendo muito bonzinho, o fundamento é outro. O que a gente já aprendeu na carta aos Efésios? O que a gente já aprendeu na carta aos Efésios a respeito da identidade em Cristo? A nossa identidade em Cristo vem por meio de quem? Por meio de Cristo. Por isso é a identidade em Cristo. Então, nessa segunda carta aos Coríntios, está um fundamento a mais, além do que a gente já viu em Efésios, tem um fundamento a mais que está agora abordado na segunda carta aos Coríntios, que a gente vai ler agora dos capítulos 15 ao 21 do capítulo 5. A palavra diz assim, E ele morreu por todos. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Está falando de Jesus Cristo, não é? E ele morreu por todos para quê? Para que os que vivem, que ainda vivem aqui, não vivam mais para quem? Para si mesmo. Para si mesmo. Eu tenho pregado sobre esse assunto, sobre a natureza humana. A natureza humana leva, se a pessoa não for uma nova criatura, do que eu preguei no domingo passado, e os irmãos lá que vão ver esse vídeo podem consultar e ver o vídeo da minha mensagem do domingo passado sobre o novo nascimento. Então, a partir do momento que nós passamos por um novo nascimento, então a nossa identidade em Cristo é para quê? É para que os que vivem, que é o nosso caso, não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais para si mesmos. E quando eu prego, e quando a gente estudou a carta aos corintios, quando a gente estudou a carta aos romanos, sempre a gente chega ao mesmo ponto. Qual o ponto? É que aí, se nós somos novas criaturas, nós não vamos viver mais para nós mesmos. Nós vamos viver para quem? O que está escrito aqui? Para aquele que morreu e ressuscitou. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, é isso que diz essa frase. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, ou seja, a sua atitude não seja só pensar em si mesmo, mas para viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, nós vivemos para aquele que morreu e ressuscitou. Morreu por nós e depois ressuscitou para nós termos vida, nova vida, vida espiritual que é uma consequência do novo nascimento. Não é isso? Muito bem. Assim, diz o apóstolo Paulo, de agora em diante, já não quero, ele falando, já não quero julgar ninguém por critérios humanos. Ou seja, quando a gente olha para uma pessoa, quando a gente veja a atitude de uma pessoa, a gente não pode julgar mais ninguém. Se somos novas criaturas, não podemos mais julgar ninguém pelos critérios humanos. Quais são os critérios humanos que os seres humanos... Qual o critério que os seres humanos julgam os outros? Por qual critério? Qual o critério? O critério da humanidade. Hein? A humanidade. O critério humano. O critério humano é o quê? Ah, aquela pessoa é muito boa porque ela me ajudou. Ah, aquela pessoa é muito boa, eu vou ajudar. Falamos isso aqui, eu acho que no estudo bíblico da semana passada. Ah, eu vou ajudar aquela pessoa, ou eu vou convidar aquela pessoa para vir na minha casa porque eu vou pedir um favor àquela pessoa. Ela é uma pessoa muito boa. Então, eu vou pedir para me ajudar. Esses não são os critérios humanos? Que a pessoa é muito boa, ou que a pessoa é muito ruim? Ou então vai dizer assim, não, eu não quero assunto com aquele irmão da igreja não, porque ele não presta. Isso é o critério humano, não é? Será que Jesus Cristo nos julgou segundo esse critério? Ele não nos julgou segundo esse critério. Ele nos julgou e nos julga, não é? Não de acordo com o que nós fazemos, mas naquilo que ele observa que nós obedecemos a ele. obedecer ao que ele mandou a gente fazer, não é? Muito bem. Então, o critério humano é suposto que a gente não vai, como cristão, como crente, já não vai julgar mais ninguém pelas aparências. Ah, aquele cara lá está mal vestido. Ah lá, parece um maltrapilho na rua. Aquela pessoa lá não tem educação. É um mal educado. Aliás, eu vou dar um, eu vou dar um, eu vou dar uma ilustração do que aconteceu essa semana, eu acho que foi ontem. Você vê como é que eu estava, não estou falando de ninguém não, estou falando de mim. Vê como eu estava preparado para uma coisa que não era suposto de acontecer. Eu não poderia ir falar com uma pessoa, né, com a pré-munição de que a pessoa ia me tratar mal. Eu não agi corretamente. Eu fui com o seu João lá no parque, para falar com uma pessoa lá, para reservar, para tratar do assunto do lugar que a gente vai fazer o piquenique no dia 14 de julho. Muito bem. Eu tinha visto na internet, na página da internet do parque, hoje na rua, no teu piquenique, que várias pessoas fazem aqueles reviews. Elas fazem aqueles comentários. Ah, é muito bonito, é um lugar muito bom, não sei o quê. E uns dois ou três comentários diziam lá. Olha, quando você for falar com a pessoa que trata lá do assunto de reserva, tome cuidado porque é uma pessoa, é uma mulher muito mal educada. Ela é uma mulher grosseira. Eu fui lá e ela me tratou que nem um... E ela tinha acabado de atender uma pessoa, e aí ela supôs que eu tinha prestado atenção na conversa daquela pessoa, e ela tinha dito àquela pessoa que não tinha mais vaga para reservar, para fazer reservas lá. Aí, primeira coisa que ela falou para essa senhora que fez esse comentário lá, A senhora não ouviu o que eu falei para a pessoa que estava aqui antes da senhora? Então você vê, uma pessoa mal educada. Agora, isso não me dava o direito e nem a determinação de já ir para lá prevenido que a mulher ia me dar um chute na canela. Naquele dia, ontem, por exemplo, o Sr. João estava lá de testemunha comigo. Ela não foi uma pessoa assim, afável, não foi uma pessoa agradável para receber. Não é isso. Mas ela não... eu não posso dizer que ela foi grosseira. As perguntas que eu fiz, ela respondeu e ficou por ali. Entendeu? Então, veja, os critérios humanos, eu estou dando essa ilustração, porque esse é o critério humano. Eu já fui para lá pré-munido de esperar. Eu não dava... eu não ia, se ela me tratasse mal, eu não ia dar um chute na canela dada, porque eu não sou suporte a fazer isso. Mas eu já estava pré-contando que a mulher ia me atender mal. Então, isso é o critério humano. E o Sr. inspirou o apóstolo Paulo para botar isso muito claro. Assim, de agora em diante, já não quero... já não quero... É uma opção nossa. Já não quero julgar ninguém por critérios humanos. Aí ele continua dizendo o seguinte. Ainda que em outro tempo tenha pensado assim sobre Cristo, o apóstolo Paulo pensava que Cristo era um inimigo. Não era isso? O apóstolo Paulo não era um perseguidor da igreja? Ele não era um cara que ia lá para... para... para sacrificar os que criam em Cristo? Mas o dia que Cristo alcançou ele, e aí ele caiu do cavalo, na verdade, tudo que Deus faz tem um significado, né? Na verdade, tudo que Deus faz tem um significado. Qual o significado que tem? Teve um dia que ele caiu do cavalo. Lá no Brasil não tem essa expressão? Não sei se em Portugal tem essa expressão. Então, fulano caiu do cavalo, ou seja, perdeu a... perdeu a banca dele, né? Então, foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, não porque Deus venha a punir ou a condenar ninguém. Jesus Cristo não veio aqui para condenar. A gente já estudou, eu já preguei isso uns 3 bilhões de vezes, porque cada vez que a gente prega, e que esses vídeos se espalham, graças a Deus que tem uma porção de gente que vê. Não fica só aqui. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Então, o que aconteceu na prática? Aí, ele disse assim, em outro tempo, embora, ainda que em outro tempo, eu tenha pensado assim de Cristo. Quer dizer, ele pensou a respeito de Cristo como ele poderia estar pensando a respeito de um outro ser humano. E Cristo o alcançou, e ele ficou cego em cima do cavalo, antes de entrar na cidade de Damasco, na estrada, Cristo alcançou ele, ele ficou cego, caiu do cavalo, literalmente caiu do cavalo e foram ajudá-lo, etc. E ele passou por um período de discipulado. Porque ele era um judeu, conhecia muito bem da lei judaica, conhecia o Antigo Testamento como ninguém, tinha sido muito bem educado, mas o problema dele, como o de muitas outras pessoas, e até o meu, não é um problema de educação. É um problema da gente não pensar de acordo com os critérios humanos. Muito bem. E aí ele diz assim, agora já não o faço. Ele diz assim, é que quem está unido a Cristo, torna-se o quê? Uma nova criatura. Ou é nova criatura, ou não é nova criatura. Não tem como a gente ser nova criatura e agir como a gente sempre agiu antes de conhecer Jesus Cristo. Então, essa tradução aqui que eu copiei tem um, abre parênteses para explicar. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas o quê? Continuam aí ou já passaram? Já passaram. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Ou seja, nós entramos no processo de santificação, que já estudamos isso na carta aos romanos. Então, nós estamos em processo de santificação. Já não somos, se estamos em Cristo, já não somos mais uma velha criatura, porque nos submetemos e nós nos voltamos ou nos, é, submetemos é a palavra certa, nos submetemos a Jesus Cristo e ao Senhor e ao Espírito Santo. Nós não nos submetemos às coisas que são, supostamente, tudo que a gente aprendeu no mundo. Então, ele continua dizendo, e tudo isto provém de quem? De Deus. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou, nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Ou seja, o que é reconciliar? É continuar chutando a canela do outro, ou é a gente ir lá pedir perdão, ou perdoar o que nos ofendeu? Então, aqui ele diz, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus. e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação, isso é uma palavra muito séria. Todos nós, ele não está falando aqui que é o pastor, que é o evangelista, que é o diácono, que é o presbítero, que é o ancião da igreja, ele está falando que, é, que nos deu o ministério da reconciliação. Deu ao apóstolo Paulo, como dá a qualquer um de nós, porque se nós somos imitadores imitadores de Jesus Cristo, qual é o nosso papel? É guerrear, ou é fazer reconciliação? É reconciliar. Esse é o papel de todo cristão, porque o cristão é um discípulo de Cristo. Sendo um discípulo de Cristo, ele, quer dizer que ele é um imitador de Cristo. E Cristo não veio aqui para ganhar, ele veio para reconciliar. Então, muito bem. Assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Reconciliando o mundo. O que quer dizer reconciliando o mundo? É com a natureza? É com os peixes? É com os passarinhos? É com o quê? Com as pessoas. Com as pessoas. Aqui a palavra original, o significado da palavra original, quando ele diz que está reconciliando consigo o mundo, ele está reconciliando consigo mesmo as criaturas. Porque todos são criaturas. Só passam a ser filhos e filhas de Deus depois que estão em Cristo. Enquanto isso, a gente é mera criatura. Não é isso mesmo? Muito bem. Então, ele diz assim, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Não lhes imputando os seus pecados. Se Cristo veio para nos reconciliar, e se a gente se arrepende, a gente vai continuar carregando os mesmos pecados a vida inteira nas costas? Ele veio para nós, ele se entregou em sacrifício, eu acho que eu preguei isso no domingo, se entregou em sacrifício, para nos reconciliar, e portanto, nos dar o perdão. A única coisa que cabe a nós fazer é o quê? É a gente se arrepender. Se arrepender, reconhecer. De fato, eu sou um pecador. Eu sou um pecador por causa de quê? Porque eu julgo as pessoas, de acordo com os gritares do mundo. Eu posso não ter matado ninguém, mas basta eu julgar, ou botar na minha cabeça, considerar as pessoas segundo o critério do mundo, segundo a natureza humana, que é pecaminosa, então eu não estou fazendo aquilo que é natural da reconciliação. Não é isso mesmo? Mas posso fazer uma pergunta? Sim. Qual a pergunta? Então, por exemplo, os políticos corruptos do Brasil, como que a gente faz? Eles são corruptos. Eles só têm perdão se eles se arrependerem. Não, não. Mas eu digo, a gente, o julgamento que a gente faz, não é o arrependimento deles com Deus. O nosso julgamento, por exemplo, eu estou falando que eles são corruptos. É o que todo mundo fala, que é corrupto. Roubou, fez, aconteceu. E aí? Você está falando de que tipo de corrupção? Eu estou falando dos políticos do Brasil. Ah, dos políticos do Brasil. Muito bom. Porque todo mundo fala, né? Que ele é o corrupto. Roubou, pegou o dinheiro da previdência, pegou o dinheiro não sei da onde, não sei o quê. E aí, o que eu estou falando? Estou falando corruptos, são corruptos. E aí, o que eu tenho que fazer? De acordo com o julgamento de Deus, eu não poderia estar falando que eles são corruptos. Nem repetir mesmo que outras pessoas tenham dito. Sim. Então, como é que eu tenho que fazer? A gente, primeiro, tem que entregar o assunto para Deus. Sim. O assunto dele é deles com Deus. O meu assunto de falar dele é deles com Deus. Muito bem. Agora, por que que as pessoas classificam eles, quer dizer, os que comprovadamente são corruptos? Por que que o ser humano os classifica como corruptos? Por quê? Porque ele roubou. Hein? Porque ele roubou. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele fez aquilo outro. Uma coisa é a gente julgar a pessoa. Outra coisa é a gente reconhecer, no caso da corrupção, não se trata nem de um julgamento humano. Por que que é? A quem cabe julgar os corruptos? A justiça. A justiça. Os órgãos da justiça, os órgãos de justiça do Estado. Não cabe a gente julgar. Mas se eles são julgados corruptos pelos órgãos da justiça, que é uma questão de governo, uma questão da nação, é uma questão do que eles estão fazendo com o povo, a gente não pode, por outro lado, deixar de reconhecer a situação deles. reconhecer a situação deles como corrupto, é muito diferente de eu dizer para alguém, ou dizer para mim mesmo, eu quero que ele vá para o inferno. Mas não é. Eu estaria julgando essa pessoa se eu dissesse que eu gostaria muito que ele fosse para o inferno. é uma coisa muito diferente você reconhecer que ele é corrupto pelo que ele está fazendo de mal para o povo. Não é isso mesmo? Por exemplo, na época do Antigo Testamento, o que aconteceu? O rei Saul foi o quê? Ele foi um cara muito muito bom? Ele foi um cara que que agiu de acordo com o que que é suposto que um rei possa agir? Não. Ele foi, ele agiu para o mal do povo. Ele não, primeiro ele desobedeceu a Deus. Começa por aí. Porque para causar um mal para o povo, um rei ou um governante, ele precisa de ter desobedecido a Deus. Não é isso? Porque se ele estivesse obedecido a Deus, o Saul não estaria fazendo o que ele estava fazendo. Então, o que aconteceu? Chegou um momento que veio a justiça de Deus e foi Deus mesmo que usou o profeta para ir lá e afastá-lo. Afastá-lo. Por quê? Porque foi uma iniciativa de Deus. Isso é uma coisa. Foi o julgamento de Deus sobre ele. Agora, as pessoas que eram governadas naquela época pelo rei Saul sabiam que ele não era um bom rei. O que corresponde a dizer no que nós estamos falando? do dia de hoje a respeito do negócio dos corruptos. Respondendo a tua pergunta, uma coisa é a gente reconhecer. Porque se eu simplesmente não reconhecer isso, eu não sei nem como é que a gente poderia não reconhecer isso se a gente está sendo vítima do problema da ação dos corruptos. A gente reconhecer é uma coisa e julgar é outra coisa. A nível da terra, do governo terreno, são os órgãos da justiça que cabe julgá-los. Mas o que eu não posso é chegar e dizer olha, vai para o inferno, você vai para o inferno porque você é corrupto. Aí já vai uma grande diferença entre reconhecer e mandar ele para o inferno. Reconhecer é uma coisa, mandar ele para o inferno é outra coisa. eu não farei chegar a esse extremo. Então se você vê por exemplo uma criança de respeitar uma pessoa ou dando um chute ou fazendo qualquer coisa você não pode dizer essa criança é mal educada não sabe nem respeitar não pode dizer isso. É um julgamento de acordo com os critérios do mundo. Sim, mas é o que? É o que isso? O educador da criança começa o educador da criança começa a ser por ser o pai e a mãe. Então, se a criança faz isso então o pai não deu educação. Mas não cabe a nós não cabe a nós julgar e dizer olha essa criança ela é má porque ela é mal educada. Mas você está fazendo confusão com a minha pergunta. Eu estou falando que é má. Mal educada não é um elogio. Falar que a criança é mal educada não é um elogio. Melhor dizendo não se trata de ser má se trata de não abrir a boca o que é que está escrito o que o próprio apóstolo Paulo disse quando a gente não tiver uma coisa para falar para alguém que seja uma palavra para levantar a pessoa então que a gente fique calado. Porque quem sabe que uma criança dessa depois vai morrer de infarto vai morrer de infarto vai ficar imunido por isso mulher. Nós estamos falando aqui das escrituras nós não estamos falando do assunto do critério do mundo nós estamos falando aprendendo aqui as escrituras é o que está escrito aqui então veja aí ele diz assim aqui eu tinha ido até a palavra da reconciliação aí ele continua dizendo assim o encargo que eu tenho é portanto o encargo que eu tenho ele dizendo é portanto exercido em nome de Cristo qualquer encargo que a gente tenha seja para o que for a gente não exerce em nosso próprio nome isso aqui é parte da resposta para o que você acabou de perguntar o encargo que eu tenho é portanto exercido em nome de Cristo nós não temos autoridade em nosso próprio nome de encargo de nada se a gente vai praticar alguma coisa que Jesus Cristo mandou fazer a gente está falando a nossa autoridade vem em nome de Cristo e é de Deus que fala por meu intermédio e é Deus e é Deus que fala por meu intermédio por exemplo pode no caso aqui do apóstolo Paulo essa era a prática dele seguindo o que Jesus Cristo tinha ensinado para fazer agora ele era um apóstolo mas não está escrito na Bíblia que essa função de assumir algum papel ou algum encargo em nome de Cristo que seja só do pastor ou que seja só do diácono ou que seja só esse é o encargo de todo cristão todo cristão ele deve agir dessa maneira e aí quando a gente faz ou quando a gente age em nome de Jesus Cristo a motivação é o amor não é isso mesmo? a motivação é o amor então por exemplo voltando ao caso que você falou uma das pessoas que tem a função de educar é a professora na sala de aula na escola se a professora na escola exercendo a função de educadora de uma criança ela manda a criança não fazer isso porque está atrapalhando etc etc se ela fala isso em amor produz um efeito mas se ela fala isso com ódio e acontece muito essa semana eu tomei conhecimento sabe o que aconteceu? num dos casos que acontece cuja motivação é o ódio que é o que está reinando aqui não está? que está reinando aqui no ódio separar pais de filhos etc todo mundo está vendo isso pelas notícias eu não preciso dizer agora sabe o que aconteceu essa semana? aconteceu um negócio terrível terrível no meu ponto de vista é terrível por quê? quando o ônibus saiu da escola cheio das crianças teve um menino eu não sei nem se foi menino ou se foi menino teve uma criança que estava dentro do ônibus que pegou a garrafa de água e começou a brincar jogando água na outra criança você sabe o que o motorista ou assistente do motorista eu não sei se tinha só o motorista ou se tinha o assistente do motorista sabe o que ele fez? você vê a que ponto chegou a atitude do homem chamou a polícia para seguir o ônibus porque havia uma criança que estava brincando de jogar água no outro chamou a polícia sabe por quê? isso é não tem justificativa não sabe por quê não é isso que está escrito aqui sabe por quê? está acontecendo isso sabe por quê? é porque as crianças hoje em dia não tem mais infância acabou a infância as crianças têm que ser julgadas ou tratadas como adultos exatamente então não pode a polícia então se fosse um adulto que estivesse dentro de um ônibus fazendo isso ainda era dentro do que você está falando ainda era plausível que chamasse a polícia mas a criança seja o motorista ou o assistente do motorista está ali representando a escola qual é a função da escola? é educar ou é chamar a polícia para oprimir a criança essa criança isso aí é resultado de uma atitude de amor ou é uma atitude de ódio? o ódio já está graçando de tal forma não machucou nenhuma criança essa criança que estava brincando ali com o negócio de jogar água no outro não sei se não estava era um negócio que podia ter chegado para a criança e dito assim o assistente ou o motorista parava e dizia olha não faça isso por quê? não pode fazer isso explicava tudo bem chamou a polícia aquele negócio me deu uma revolta de tal forma que aí o ônibus era acompanhado pela polícia em todo ponto que parava o ônibus parava a polícia atrás tem aqui um crime tem um criminoso um garoto que jogou água está sendo tratado tal como se fosse um criminoso você falou se fosse um adulto tudo bem mas não se tratava de um adulto se tratava de uma criança então já chegou a tal ponto o nível de relacionamento por isso é que o assunto de relacionamento humano é muito conflitante muito conflitante por quê? porque a falta de amor está escrito que no final dos tempos o amor esfriaria a falta de amor gera isso e gerando isso a violência ou a agressão gera o quê? gera amor a violência gera violência é uma coisa triste mas é eu acho que Deus tinha um propósito para eu nem estava pensando nesse assunto me veio agora quando a gente estava conversando aqui sobre o assunto porque o critério de Deus é outro autoridade que é exercida em tudo que se faça inclusive a Bíblia diz o seguinte se você trabalha você trabalhe para o seu patrão fazendo o melhor que você puder como se estivesse fazendo para Cristo não é isso que está escrito? e nas relações trabalhistas também tem um monte de conflito por quê? seja da parte do empregador ou seja da parte do empregado não está havendo uma relação equilibrada a relação é conflitante isso acontece em todos os níveis dentro das famílias na rua na escola o que é muito triste então aqui disse aí ele faz um apelo olha o que o apóstolo Paulo fala um apelo lindo ele diz em nome de Cristo ele não estava falando em nome dele você vê a mentalidade o foco dele em nome de Cristo eu vos peço irmãos que se reconciliem com Deus primeiramente é para se reconciliar com quem? porque se não tiver se reconciliado com Deus vai se reconciliar com quem? então é isso aí o estudo da Bíblia é um negócio muito focado então eu vos peço em nome de Cristo que se reconciliem com Deus aquele que não conheceu o pecado porque tem uns que acham que não são pecadores são melhores do que todos os outros não é isso que a Bíblia diz a Bíblia diz que todos pecaram e necessitaram e necessitam da misericórdia de Deus então ele diz aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós ou se fez pecado por nós para que nós em união com ele pudéssemos ser bem aceitos por Deus ele não tinha pecado Jesus Cristo não tinha pecado nenhum ele não tinha pecado ele se entregou em sacrifício para receber sobre os ombros dele o nosso pecado para que para em união com ele e não por nossa conta em união com ele pudéssemos ser bem aceitos por Deus não vê que coisa linda então a gente toda vez que eu falo essas coisas eu me lembro do Peter lá da igreja de Câmara o Peter era um cara extremamente maduro o Peter um dia lá na nossa escola dominical acho que a gente estava estudando a primeira carta de Pedro ou qualquer coisa ele disse olha que abismo que existe entre a nossa maneira de agir ele não estava falando de gente que não estava na igreja não estava falando de nós que estamos na igreja um abismo que existe entre a maneira que a gente age e a maneira que Deus gostaria que a gente agisse é um verdadeiro abismo não tem nem como cruzar esse abismo a não ser pela misericórdia de Deus porque o mundo essa teoria do mundo essa filosofia da sociedade ocidental já infiltrou tanto na mente das pessoas já infiltrou tanto na mente das pessoas que a gente tem uma porção de barreiras a barreira de como tratar a barreira de como agir a barreira de como amar o semelhante um montão de barreiras então esse assunto aqui representa a nossa identidade com Cristo ou a nossa identidade em Cristo a nossa identidade em Cristo tem que ser ou deve ser ou é suposto que seja muito diferente da nossa identidade como ser humano pecaminoso então tem jeito só tem um jeito é se a gente se humilhar se humilhar e chegar ao Senhor todos os dias a cada momento que o Espírito Santo toque no coração da gente que a gente deu uma mancada como diz lá no Brasil dar uma mancada é fazer alguma coisa ó má a toda hora não precisa nem a gente ter aberto a boca abrido não precisa nem a gente ter aberto a boca basta a gente ter pensado aí o Espírito Santo está ali para tocar a gente e a gente se regenerar eu estava falando na mensagem de domingo que o que nós precisamos é de ser regenerados espiritualmente porque isso aí não é só uma atitude de caráter psicológico do ser humano não é só uma atitude de caráter educacional como a gente estava falando de educação não é só uma atitude de caráter ético mas é uma atitude acima de tudo de caráter espiritual então a regeneração que nós precisamos é a regeneração espiritual para que sejamos novas criaturas e para que aí o nosso critério já não seja mais o critério que a gente como velha criatura usava para essa coisa então veja é muito importante isso aí a gente se dar conta de que a nossa identidade de Cristo requer da gente você pode perguntar assim será que então eu consigo eu já estou suponha o meu caso eu já estou veinho já estou veinho será que eu ainda vou conseguir ter tempo para me consertar eu tenho que pedir a Deus Senhor eu mesmo que eu tivesse 100 anos pela frente eu por mim mesmo não ia conseguir me consertar o que que eu preciso o que que nós precisamos do ser humano da regeneração espiritual do nosso ser para que a gente mude quando a gente é regenerado espiritualmente eu não dei aquela aquela ilustração do negócio da lagarta e da borboleta a borboleta que é lindo é uma criação linda de Deus ela vem de uma lagarta que é um bicho feio não é? de uma lagarta imagina é a metamorfose o que nós precisamos todos os seres humanos enquanto a gente tem tempo enquanto a gente aqui não é não é voar não feito borboleta como você está brincando aí mas é a gente ser regenerado espiritualmente para que para isso é preciso aquela metamorfose a gente deixar de ser como uma lagarta então você está chamando a gente de lagarta feia então a outra pergunta que tem aqui é o seguinte a outra pergunta que tem aqui é o seguinte por que somos uma nova criatura? por que somos uma nova criatura? por que que nós somos uma nova criatura em Cristo? ele veio aqui para a gente continuar sendo só pela misericórdia de Deus é que a gente se humilha diante do Senhor e a gente vai se modificando só pela misericórdia de Deus a gente não tem capacidade de fazer isso mas aí a pergunta que vem é essa por que que nós somos uma nova criatura em Cristo? aí o autor desse artigo aqui joga para a carta aos romanos capítulo 5 versículo 1 romanos 5 1 romanos capítulo 5 versículo 1 romanos capítulo 5 versículo 1 o que que diz aqui? justificados pois mediante o que? mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo será que como cidadãos normais que é criaturas naturais homem natural pecaminoso sem estar em Cristo será que a gente consegue ter paz com Deus? será que a pessoa que vive fazendo isso vive fazendo aquilo vem fazendo aquilo que não é da vontade de Deus será que quem é o primeiro ofendido quando a gente faz essas coisas? é o Senhor então a gente só consegue ter paz com Deus quando a gente é justificado porque Jesus Cristo é que nos justifica ele sabe do nosso coração ele sabe que nós nos arrependemos porque sem arrependimento não há perdão sem arrependimento não há reconciliação e sem arrependimento não há paz com Deus então a razão porque nós somos novas criaturas é porque o que Jesus Cristo fez por nós o sacrifício que ele não tendo pecado carregou sobre ele se fez pecado por nós é o que nos faz justificados aos olhos de Deus de tudo que a gente faz que não presta a gente só é justificado aos olhos de Deus por meio de Jesus Cristo e por meio da fé se a pessoa que ouvir essa mensagem ou ver essa mensagem ou ver esse vídeo ou uma pessoa que estivesse ouvindo uma pessoa que não tivesse relacionamento com Deus estivesse ouvindo isso será que naturalmente ia crer que o que a gente está falando é a verdade absoluta ou ia colocar as coisas de modo relativo ah não é bem assim não não é o que não é o que muita gente diz ah está escrito aí mas não é bem assim não não é bem assim o que ou que a Bíblia fala a gente reconhece que é verdade ou não tem como a gente achar que alguma coisa que está escrito ali não é bem assim não então a gente só tem paz com Deus mediante a reconciliação e por meio da fé só a fé e a fé é um dom espiritual como eu já falei 3 milhões de vezes a fé é um dom espiritual não é natural não é da a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus por isso é que está aqui a gente por que a gente está aqui para ouvir da palavra de Deus e buscar aumentar a nossa fé um dia desse eu estava falando com alguém não me lembro quem foi que eu falei escuta se não puser gasolina no carro o carro funciona o motor do carro não funciona se não botar o dom da fé no nosso coração a nossa fé vai para o buraco o combustível da nossa vida é alimentar o dia a dia nosso para enfrentar todas essas coisas que a gente enfrenta com a fé não é e aí o que que nos espera lá em Apocalipse 21 versículo 1 do 1 ao 6 está escrito assim o que que nos espera para o futuro a meta não é o futuro a meta não é a vida eterna a meta não é a salvação então está lá em Apocalipse explicado e vi um novo céu e uma nova terra o apóstolo João foi recebeu essa revelação porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João vi a cidade santa a nova Jerusalém que é o lugar que vai descer do céu a nova Jerusalém que de Deus descia do céu adereçada ou adornada como uma esposa ataviada para o seu marido então vê o lugar da vida eterna que é a nova Jerusalém que vai descer do céu é um lugar decorado como uma esposa que está preparada para o seu marido para as bodas do cordeiro as bodas da igreja que é a noiva de Cristo com o cordeiro e aí diz assim e ouvi uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará com os homens o Senhor habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas a antiga criatura são passadas já são passadas as primeiras coisas e o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis e disse-me mais está cumprido eu sou o alfa e o omega o princípio e o fim a quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida é uma coisa linda então a promessa de Deus é essa então não tem como a gente fazer mais ou menos tudo que a gente ainda está de fazer no nível do mais ou menos a gente tem que realmente começar por nós mesmos como eu vou começar com a oração agora pedindo perdão ao Senhor pelas coisas que eu faço que não são do agrado de Deus como por exemplo para falar de um fato concreto eu fui para lá para aquele lugar pensando já preparado de esperar que a mulher ia ser grosseira comigo e cheguei lá aquilo ali foi uma lição para mim porque ela não me tratou mal né então vamos orar Senhor eu te peço perdão por aquilo que aconteceu naquele dia e te peço que o Senhor abençoe aquela senhora não se sabe o que passa na vida dela mas que o Senhor abençoe aquela senhora cujo nome eu não sei mas o Senhor sabe quem é e que o Senhor nos abençoe e que nos ensine primeiramente a sermos humildes segundo a gente se submeter àquilo que o Senhor manda que a gente faça se submeter àquilo que o Senhor manda que a gente faça para que a gente possa glorificá-lo na nossa vida para que a nossa vida seja para te glorificar e não para qualquer outra coisa nós te agradecemos Jesus Senhor Jesus pelo sacrifício que o Senhor fez para levar sobre os seus ombros a nossa iniquidade todo o nosso pecado então Senhor ajuda-nos toca o nosso coração para que a gente possa se arrepender daquilo que a gente faz errado e a cada dia a gente ser mais como Cristo a cada dia a gente melhorar mais a nossa atitude pela sua graça não pela força nem pela nem pela nossa própria autoridade mas pelo amor de Cristo e pelo e pela autoridade que existe no nome de Jesus eu te peço Senhor que o Senhor nos levante que o Senhor faça de nós instrumentos da vossa paz instrumentos da vossa paz assim nós oramos pedindo pela igreja pedindo pela nossa comunidade aqui pedindo por todas as coisas que a gente tem chance de ministrar pedindo pelos irmãos na África pedindo por todos que vão ver esse vídeo para que a nossa vida seja de fato transformada e regenerada assim oramos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo Amém